Partida, tudo pronto, todos colocados. Vamos ver a partida. No primeiro boxe, Dilos Guy. Nós chegando a atenção. Foi dada a partida para o oitavo páreo. Partida excelente. Famous Victor toma a ponta lá por fora. Dardo Fiel avançando, tenta a segunda colocação. Mácanes do Raul em terceiro. Em quarto aberto, Universal Colors. Em quinto, Olimpiqueiro atarcado lá por fora pelo Ortega. Em sexto, aos saltos, Dilos Guy. Em sétima, atua a Guardian. Na oitava colocação, Lorde Cigano. Galahad King, nono. Na décima colocação, afastado, atua o Butch Cassidy. E na última colocação, por dentro, o Tayo. Final da reta oposta e entram pela grande curva. Famous Victor tem a ponta universal. Colors em segundo, máquina do Raul. Corre em terceiro. Dardo Fiel em quarto. Ortega em quinto. Em sexto, junto aos paus, Dilos Guy. Em sétimo, Olimpiqueiro. Oitavo aberto, o Guardian. Na nona colocação, Lorde Cigano. Em décimo, Galahad King. Em décimo primeiro, atua a Butch Cassidy. Em décimo segundo, Tayo. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Doze competidores. A passagem lá por dentro para a máquina do Raul. Vai avançando na ponta. Juntinho, a cerca interna do Famous Victor. Um corpo inteiro, meio, cobre vantagem. Universal, Colors em segundo. Máquina do Raul procura uma passagem. Em terceiro, Dardo Fiel em quarto. Ortega corre em quinto. Olimpiqueiro em sexta. Quatro centos do disco. Tem a ponta. O Famous Victor tem pequena vantagem. Cabeça e pescoço de vantagem. Dardo Fiel vai avançando. Avança Ortega. Avança cá por fora. Olimpiqueiro. Três e linhas vão lutando pela primeira. Olimpiqueiro vai dominando. Alivrando cabeça de vantagem. O Famous Victor e Ortega. E lá por dentro do Dardo Fiel. Lutam pela segunda. Na ponta, Olimpiqueiro. A luta é pela segunda. Dardo Fiel em segundo. Cruza uma faixa final. Olimpiqueiro. Segundo para Dardo Fiel. Terceiro entre. Máquina do Raul Ortega. Depois, Famous Victor. Correu muito. Esse eu vou anotar. Até a última colocação. Para o Butch Cassidy. Vamos aguardar o placar.